Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês o retoque de raiz que eu vou estar fazendo neste cabelão que eu já cuido há bastante tempo. Essa raiz, além da raiz natural, tem um pouquinho de coloração que a cliente fez durante esse tempo de crescimento dos fios. E eu vou utilizar pra fazer esse trabalho de descoloração toda a linha da ProHal, tá? Vou estar utilizando pó descolorante Ox de 40 volumes nesta raiz e vou utilizar também toda a linha Plex que é o mais novo produto da ProHal, né? Esse spray Plex, PP Plex da ProHal, gente, é um produto que eu não vou poder deixar de ter aqui no salão nunca mais pra misturar no meu pó descolorante na minha Ox. Esse produto é simplesmente perfeito. Se você utilizar, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. O produto é incrível. Pra fazer descoloração na toca, eu gosto de deixar a massa um pouquinho mais durinha, tá? Pra não correr risco do pó entrar dentro do fio, já que a ProHal tem pó extra fino. Então, eu gosto de estar utilizando a mistura um pouquinho mais durinha, tá? A cada medida de um pra dois do pó descolorante da Ox, eu aplico dez borrifadas do PP Plex na massa, tá? Misturo bem e depois vou pra aplicação. Não, vocês não estão vendo errado, tá, gente? Eu puxei da cliente somente o topo da cabeça e o contorno da cabeça pra preservar essa parte do meio, essa parte de dentro do cabelo dela. E no final, vocês vão ver que o resultado fica lindo, fica muito perfeito, como se tivesse feito ombre hair no papel. Vocês vão ver que o resultado é bastante satisfatório. Então, eu puxei bastante mechas na parte do contorno da frente pra dar aquela iluminada frontal bem bonita no cabelo. Puxei ali próximo à orelha, atrás da orelha e puxei alguns fios ali na nuca pra quando ela prender ou fazer um coque, ficar aqueles fiozinhos bem bonitos em todo o contorno da cabeça. Vocês veem como fica bastante parte da cabeça preservada, gente? Isso é importante, principalmente se você faz descoloração em cabelos muito finos. Então, eu propus pra essa cliente que a gente fizesse uma vez o cabelo todo e uma vez somente o contorno da cabeça, já que ela faz esse procedimento a cada seis meses. Então, ela descolora o cabelo duas vezes ao ano, né? Então, uma vez a gente faz ele completo e uma vez a gente faz somente o contorno. Ou depende, se de repente ela gostar muito do só contorno, a gente mantém o contorno até que o crescimento do cabelo dela fique bastante grande pra gente fazer o cabelo todo depois. Já adianto pra vocês que ela amou o resultado, gostou muito. Disse que na próxima, se o cabelo não estiver tão grandão, se não estiver dando tanta diferença, ela vai fazer dessa forma novamente. Porque fica até mais fácil de cuidar, né, gente? Não é um cabelo completo 100% que você vai precisar cuidar. Aí, em média, eu tô descolorindo uns 30% do cabelo dela. Eu tô usando a touca descartável, eu utilizei quatro touquinhas e utilizei a agulha de um pra tá puxando esses fios bem fininhos, tá? Pra dar um contraste bem legal. Vocês vão ver que a parte descolorida, ela clareia super bem. Eu puxo mechinhas bem juntinhas quando faço só o contorno pra dar um destaque bem legal, né? E esse topo eu meio que acompanho um desenho que vem na própria touca, que ela começa a largar na frente e faz um triângulo ali na parte de trás, que é onde vai ter todo esse caimento do cabelo por cima da parte escura, tá? Vejam a abertura do fio. Abriu bem legalzinho. A imagem não mostra tão certinho quanto foi a abertura do cabelo, tá? Mas ele abriu por igual, assim, não ficou com manchas, não ficou partes mais escuras, a raiz dela que tinha, né? Um pouco de coloração. Não deu problema pra mim esse cabelo. Ele descoloriu por igual da raiz até as pontas. Nesse momento eu já estou fazendo a tonalização, tá? Eu enxaguei ele totalmente, né? E eu vou fazendo a tonalização no cabelo descolorido e como vocês puderam ver ali na nuca, eu também passo nos fiozinhos descoloridos já das pontas dela. Porque quando a gente for finalizar esse cabelo, eu quero que o cabelo inteiro fique da mesma cor, no mesmo tom. Então eu pego ali aqueles fios que também já foram descoloridos, mas que estão oxidados pra poder estar fazendo a tonalização num completo, tá? Aí agora retirando a touca depois da tonalização, vocês veem que tem bastante cabelo natural ali, né? Dá pra ver bem, olha esse contraste que fica lindo depois de seco. E agora eu vou fazendo o cabelo um super tratamento. Vou utilizar a máscara da linha Pepeplex, também da Prohal. A máscara também é incrível, eu já nem tenho mais, a minha já acabou. Vou trabalhar bem massageando esse cabelo, mais ou menos cinco minutinhos. Depois enxago ele completamente, tá? Eu gosto também pra finalizar o cabelo, pra dar aquele brilho gloss no fio, de usar um matizador rapidamente ali, em todo o cabelo, só pra finalizar com um brilho mais bonito no fio, tá? É rapidamente, com o cabelo bem umedecido, bem molhado, eu venho passando o matizador, deixo ali rapidinho e já enxago, pra que ele não chumbe, pra que não dê problema de alteração de cor do tonalizante. E esse foi o resultado, olha como ficou perfeito esse cabelo, gente. Esse contraste do super loiro com esse fundo que a gente não descoloriu, ficou muito lindo. Parece o cabelo que foi feito no papel, né? A cliente amou, eu também amei o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Não é inscrito ainda? Se inscreve aqui no canal, deixa o meu like se você gostou e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!